O Dia vai me preocupar O Dia você vai saber, vai entender Mas o meu Deus! O Dia vai te esquecer O Dia vai me crescer O amor que você esqueçou do meu valor O dia após o pai se arrepender Sabe a minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Porque eu mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai, 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 vai Deixa que eu sozinha, vai Só me esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Se você não deu o valor O dia você vai eliminar Agora fazemos os shows Joga a mão em cima e bate na mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que coisa boa, meu amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Um dia você vai eliminar Um dia eu não vou cuidar Um dia você vai saber Vai entender Porque amava tudo que eu nem queria te amo Um dia eu vou te esquecer Um dia eu quero receber O amor que você esqueçou do meu valor Um dia após o pai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Agora a minha banda vai ficar no chão Solta a voz e canta pra mim Que eu quero vir Vai, 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 vai Deixa que eu sozinha, vai Deixa que eu sozinha, vai Só me esquece que um dia eu te amei Um dia eu não vou Só que você não tem um valor Um dia você vai lembrar Escuta agora minha galera Hoje eu sou no Brasil E eu sou careca e matuto Um dia você vai lembrar